A CIDADE NO BRASIL 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 COMPLEINAL A VARIA A CIDADE NO BRASIL A VOCUS GOING DÉC진짜 Os elementos dominantes dele. Aquela casa é fechada, ele mantém uma dominância naquela casa, até na luz que incide a casa é fechada. Essa casa, por exemplo, é fechada, mesmo a luz que entra na casa, ela enverte, porque ele é um controlador, porque ele é um dominante. E também os elementos, por exemplo, como a chave, que são elementos recorrentes, simbólicos dessa dominância. Mas, sobretudo, é uma relação construída a dois. E aí, citando, no caso, a França, a gente colocou lá no fundo de uma cena, quando está uma passagem, um livro. E tem um discurso sobre a servidão voluntária, que fala desses mecanismos subjacentes dos seres humanos, que estabelece esse tipo de servidão, porque é a dois. Esse filme está para ser estreado, ele ainda vai estrear no Brasil. e provavelmente em maio deste ano, provavelmente em maio deste ano, e vocês são a primeira plateia nossa, para que a gente possa saber, né, do que as pessoas sentem ao ver o que a gente construiu. Muito obrigada pelo retorno de vocês, que para a gente está sendo muito bom. Obrigado a vocês. Obrigado, crises. Obrigado. 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 Obrigado.